Tudo na sacola, jogo tudo na sacola Atire no otário, porque esse nerd é falador Eu tô com o dinheiro na mochila, eu tô muito estressado NERD, cagotei o carro NERD, vira empresário NERD, vou matar o otário Ninguém eu atirei de lado Foda-se, tô com o dinheiro à vista Erram minha porra na bag da bitch Foda-se, nigga, eu tô com a minha bitch Eu faço dinheiro pra jogar no kit Joguei os craudos e tudo a minha bag Eu sou Rafa Moreira, mas tenho um swag Vadia, vadia, tá tudo na bag A cor do meu S nada interfere Fazendo um hit tipo Interest Só nota de C no bando da frente O meu dinheiro parece uma piada Tô com ele agora e agora ele acaba Segui essa porra, escorre tipo água Porra vadia, ganou nossa cara Essa vadia que é balenciaga Olha pro meu rosto pedindo, não para Essa vadia só quer usar prada Esses otários são uma piada Tiro no pé, na mão e na cara NERD, NERD, NERD Tudo na bag, bitch Tudo na Tudo na bag, bitch Tudo na bag, bitch NERD, NERD Eu quero comprar balas na Black Friday Eu quero revolver na Black Friday Eu quero uma faca na Black Friday Acho que eu sou o Jason da Bahia, bitch 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 E você é o Ở ? Eu quero romper algo Eu quero primordial Gerade aí Eu quero em mim Eu quero ir 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 Eu quero ir